Música Presidente da República, Zuzar Amuzor Tachetan, Serviço Média Sirianian Importante, Atufa Informação Nebelolos Ba Público, Atula Bela Confusão Relaciona o Evento Eclipse Solar, Nebesse Acontece Igeloron Rua Nulo Flam Abril Tinane, Nebesse Afeta Makasliu Ihacom, Município Lutem, Nobe Aço, Município Vequequem. Harei diria que nasce italiano, fenomeno ne, e turista da buquilha, o Sassonale Torma, construiu uma cruz chipe, Pai Muma. E a presidência é uma oportunidade da vida, primeiro, para a promoção turística em Siramay. Então, se Siramay, é um fenômeno de Siramay, e 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 eclipsa solar, a promoção da Timor-Leste. E liu os eclipses, e também a jovem Siramay, estudante, trabalho em Siramay, farei interesse por liu e a ciência, e também a interia universidade, e os estudantes que estudam geografia, astronomia, mas lá hoje o curso ainda que é uma barra que tem. Ramos Horta afirma, e vinte nemoça, nesta oportunidade, para Timor-Leste, também convida o turista barra que se mais direita, é um fenômeno de eclipsa solar. O curso, né, pode ser minha contribuição, mídia, mídia ou todo, liu para, a nossa boa informação, alerta, para ir a minha barra em Siramay, jovem, feri, catuazira, para labele, ha-teque, diretamente para Loro, né? Guangira, e na Cucum, e nao embele, ha-teque. Dia-lheu, dia-lheu, cientista-sira, doutor-sira-tete. Guangira, né, acontece, fila-cô-tupa. Fila-deit-cô-tupa. Ligo-cô-tupa, e nao, dao embele, tape-cô-tupa. E aí, mê, taca, Loro, né? Fula-lha, maktaca. Tamo, Loro, ha-me-in-e, que metem, né? Fula-lha. Depois, agora, dia 20, ele é, então, isso é extraído, ele está caindo, mas ele é forte, ele está caindo, 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 ele está caindo. Antes de enfrentarmos ainda uma população que se atribuiram a economiavelmente, hoje hangeramos agoutes? Boa noite!